Bom dia galera, bom dia Falando um pouco aí de viagem, de estrada, de situações aí Aqui quem tá falando é o Jair José Pereira Do Diário de Bordo de um Caminhoneiro Meu canal no Youtube é Diário de Bordo de um Caminhoneiro Minha página no Facebook também é Diário de Bordo de um Caminhoneiro Falar um pouquinho pra vocês aí dessas andanças que a gente como caminhoneiro Vai 25 anos como caminhoneiro andando nas estradas O pessoal sempre fica perguntando pra mim se eu nunca vi nada de estranho na estrada Principalmente coisas de fantasmas, essas coisas misteriosas aí Que o pessoal sempre fala, que vê nas estradas Pois olha gente, tem um lugar, esse lugar aqui que eu vou mostrar pra vocês É uma curva, é uma curva muito perigosa aqui Até vou dar uma paradinha aqui pra mostrar mais ou menos pra vocês Aqui no município de Campo Mago, no estado do Paraná Essa curva aí na frente aí, ó Já deixou muita gente, muita mulher viúva, viu? Eu me arrepio cada vez que passo aí, porque é uma curva muito perigosa Já morreu criança atropelada aí Já morreu caminhões aí Ônibus, micro-ônibus de escola, já bateu Morreu muita gente É uma curva muito perigosa, uma curva que não perdoa mesmo E aqui inclusive em cima, aqui do lado, tem um homem que mora aí E várias pessoas aí já disseram que viram vultos ali no meio do mato Dizem que é as almas que ficaram perdidas ali Tentando saída dos escombros dos carros E tem essa, essas lendas aí que aparece O pessoal no mato ali A noite, diz que se passar de noite aqui Escuta choro de criança gritando que uma vez tomou um carro de uma mulher ali E a menina ficou presa no carro e ficou Morreu, né? Não, isso aí é tudo verdade, gente Eu só não sei esse negócio aí Que aparece fantasmas, essas coisas aí, né? Mas os acidentes aconteceram mesmo Isso aí não é piada não, é verdade mesmo Então, é uma curva muito perigosa E vou mostrar pra vocês lá Na área ali no meio do mato Aproveitar que eu não tenho coragem de entrar de noite não Mas vou mostrar pra vocês ali Onde morreram as pessoas, né? O local ali Onde aparecem as almas ali Normalmente os fantasmas, o pessoal diz que vê de noite Dizem que aparece a qualquer hora do dia ali Dizem que ficam vagando Inclusive tem até um isolamento ali Que a prefeitura tá pra fazer ali Que diz que muita gente vê ali, né? Que diz que já viram a filmar Sei lá, gente É um troço misterioso Eu não quero, assim, estender muito a conversa Porque existe muito preconceito religioso Muito negócio de religião, essas coisas E tem gente que acaba não acreditando nisso, né? Então, sei lá, fica por conta de cada um E eu sei mostrar pra vocês nessa parte aí E é um lugar muito perigoso É uma curva que, como vocês podem ver É uma rodovia que não tem sinalização E é muito ruim Essa curva aqui, ela é muito puxada Morreu muitas pessoas mesmo Realmente, essa estrada aqui é um Pelo que conheço, já morreu Olha, perdi as contas De quanta gente morreu aí E justamente nesse ponto Diz que ficou mal assombrado ali no meio do mato Diz que aparecem os fantasmas, as coisas ali Vamos lá dar uma olhada, vamos Diário de bordo de um caminhoneiro Vamos lá, vamos explorar ali Vamos lá, galera Vou mostrar pra vocês ali No meio do mato Onde é que aparece Só diz que aparece as almas aí É um lugar muito Cavernoso Um pouco de medo desse negócio aqui Mas Um troço estranho aqui Um lugar perigoso Olha lá, meu Deus Olha lá, não falei, cara Olha lá, olha lá Olha só, rapaz Ainda bem que eu tava filmando Vocês iam dizer que era mentira Nossa, olha lá, rapaz Vai passar de novo Olha lá, meu santo Olha só Ave Maria Deixa eu ver lá Olha lá, meu santo